O programa Além da Notícia de hoje vai falar sobre o corpo da mulher, a beleza a ser redescoberta. A Aliana Nunes de Brasília conversou com uma especialista no assunto. Você sabe o que é o MOB, Método de Ovulação Bílis? É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a doutora Erika Medeiros, que já está aqui ao meu lado. Doutora Erika, seja bem-vinda à TV Canção Nova. O que é o método Bílis? O método de ovulação Bílis é apenas um dos métodos naturais. É o melhor, na minha opinião, foi o método que eu me especializei, mas é um método de percepção da fertilidade, onde a mulher vai perceber cada período do seu ciclo. E sim, a mulher cíclica. Nós não estamos férteis todos os momentos, todos os dias do mês. Pelo contrário, nós estamos férteis apenas em alguns momentos. E o método de ovulação Bílis, ele é, olhando de forma muito superficial, uma forma da gente espaçar, planejar as gestações, o casal que precisa espaçar uma gestação da outra, ou adiar a primeira gravidez, ou até conseguir uma gestação com mais facilidade. Mas ele é também uma grande arma para a gente conseguir ver como está a saúde da mulher de forma integral. Ele não interfere nas ações biológicas do corpo. Não usa hormônios, não tem dispositivos químicos, não tem barreira entre o casal, na relação do casal. É um método, como o próprio nome diz, natural. Olha, como médica, como mãe, uma profissional que está cuidando da carreira, eu digo, quando a gente exerce a nossa vocação, filho não atrapalha em nada, que só venha somar, só venha ajudar. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ok, doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Lembrando a você, a doutora Erika Medeiros vai estar logo mais, às 10 horas da noite, no programa Além da Notícia, com Ronaldo da Silva, falando sobre esse e tantos outros assuntos que envolvem a saúde e o corpo da mulher.